Ao vencedor concederei comer da árvore da vida Ao vencedor concederei comer da árvore da vida Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos obadores vai sentar-se Mas encontra o seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Ao vencedor concederei comer da árvore da vida Eis que ele é semelhante a uma árvore que a beira da torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas murcham Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Ao vencedor concederei comer da árvore da vida Ao vencedor concederei comer da árvore da vida Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário são iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte Ao vencedor concederei comer da árvore da vida Ao vencedor concederei comer da árvore da vida